Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael aqui, mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês hoje os meus cães da raça Pug. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá? Vamos lá no canil dar uma olhadinha? Agora a gente vai soltar os Pug. Oi, tudo bom? Bora sair pra recrear. Esses daí ficam até 5 horas da tarde. Eu ia dizer pra vocês que é 7 e meia da manhã agora, tá? Tá vendo? Seis. Vem, gente. Beleza, ó. Tem três aqui e três aqui. E aqui vazio, ó. E aquele sem corte. Aquele outro aqui, ó, vazio. Tá vendo? Dois canil vazio. E eu botei três em cada um. Por quê? Porque esses cachorrinhos, eles não gostam de ficar só, não. Entendeu? Aí o canil por ser grande, aí a gente tava botando três em cada canil. Mesmo tendo dois canil vazio. Olha aqui, ó. Olha por aqui por cima. Beleza? É isso aí. A gente aqui não tem muito cães, não, gente. E também não é nem minha intenção colocar muito cachorro, tá? A gente aqui... O que que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? A gente aqui tem... Eu tenho... É... Seis pangues. Seis pangues, um macho e cinco fêmeas. Tá? Tenho um casal de budoga inglês. E tenho quatro malinois. A seis, quatro, doze. Eu tenho doze cães e meu espaço é... Seiscentos e... Seiscentos e cinquenta metros quadrados. Ele vai ficar muito maior. Vai ficar muito maior. Depois que a gente, ó. Colocar a laje. Entendeu? Eu não penso em ter mais cães, não. Eu penso em... Dar mais espaço pros meus cães. Dar um conforto melhor. Ele já... Pode ver que não tem nenhum cão meu doente. Graças a Deus. E... Só como tem muito cão. Às vezes, perdendo o controle das coisas. Mas a gente... Aqui, cria os cães. Respeitando eles. Entendeu? Olha o Ragnar cheirando o xixi da outra aqui. Procurando quem é. Essas daqui são filhotes. Aquela ali também é filhote. Tá? Pra vocês... Pra vocês... Saber melhor... É... Essa daqui... É a Meg. Essa aqui é a Corujita. Cada uma só teve uma cria só, gente. Uma. Tá? É... A gente tem um certo volumezinho de Pug. Que esse rapaz aqui, ó. O Ragnar. Que ele... É a mesma história do Fred, do Max. Não engorda tanto por conta do... Do cio das cadelas. Olha. Não para de cheirar o xixi, hein? Ele cruza com as cadelas... Que nascem aqui do nosso canil. E a gente compra os filhotes. Bota pra revender aqui. Entendeu? Aí eu não tenho necessidade de estar cruzando minhas fêmeas. História é essa. Né, Curu? Né, Curujita? Beleza? Falou. Então é isso aí, gente. Esses são nossos Pugs, tá? Queria dizer a vocês que... A gente por ser um... Um canil, uma referência. Parece muita cadela pra cruzar com esse rapaz aí. Que é o Ragnar. É um jovem machinho. Que a gente... Que é o nosso padrinhador. Tem duas mocinhas já aí, ó. Esperando filhotinhos dele. De visita. Não é de fora. Não é da gente, a cadela. Então por esse motivo, pô. Aparecer muita cadela pra cruzar com nossos cães. A gente não cruza nossas cadelas. Aí a gente compra os filhotes da... Essas são as nossas três cadelas. A gente compra os filhotes das cadelas de fora. E a gente revende o nosso canil. Porque a cadela também vem do nosso canil. Aí são alguns filhotes. Aí, ó. Tem duas cadelinhas dessa que tá disponível para venda. Soltei pra recriar. Daqui a pouco volta pro berço. Nosso canil tá em reforma, como todos sabem. Mas nenhum dos nossos cães tem parasitas como pug e carrapato. Não tem nenhum cachorro doente. Tá? Não tô querendo dizer que meus cachorros não adoecem. Claro que adoecem, porque é uma vida. Mas quando acontece de adoecer é muito raro. Até porque a gente não tem muitos cães. E a gente tá sempre dando vitamina e ração de qualidade pra os cães. Só o ambiente que tá em reforma, como todos estão vendo, né? Falta rebocar. Falta fazer o piso. As paredes meladinhas de barro. Por conta que os cachorros ficam botando a patinha. A gente parou a obra, né? Até por conta desse coronavírus a gente evitou movimentação aqui na nossa casa. Mas logo, logo a gente termina tudo isso aqui. E a gente vai mostrar aqui no nosso canal, tá? Aqui a gente faz o seguinte. Cada cadela nossa a gente reproduz apenas três vezes em toda a vida da cadela. Tá? Ah, vai ter gente que vai dizer. Nossa! Bota as bichinhas pra namorar. Lembre-se que você nasceu através de uma reprodução, tá? E se fosse na natureza? Me conta como é, Rafael? Como ia ser? Olha aí. Ia ser assim, ó. Olha lá. Na natureza, tá? Gatinha namorando. E olha a fila atrás esperando a sua vez. Então é assim, gente. A gente que é criador, a gente faz o contrário. A gente separa a fêmea do macho. Entendeu? Pra evitar uma reprodução descontrolada. Sem planejamento. E sem seleção. A cadela, ela entra no cio a cada seis meses. Ou seja, ela pode até engravidar duas vezes no ano. E o tempo de vida de um cachorro, em média, dependendo da raça, é de oito até quinze anos. Você já pensou na natureza? Como seria isso? Nós, criadores verdadeiros, não acorrentamos nossos cães, vacinamos os nossos cães, vermifugamos ele, levamos pro veterinário. Quando acontece de fazer uma seleção e pensamos em reprodução, nós fazemos ultrassom. Porque pode acontecer de um filhote estar atravessado lá, não ter passagem e a cadela chegar a morrer. Na natureza não acontece nada disso, gente. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estes são os nossos bugs. Antes de ter um animal, calcule o seu tempo, sua paciência, seu espaço, combine com a sua família, verifique suas alergias pra não haver uma desistência. Porque um cachorro não é igual um copo descartável, que você use e depois descarta. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, manda um like. Se inscreve aqui também no nosso canal. E manda esse vídeo lá pros seus amigos, que sempre vamos ter ideias bacanas aqui no canal Rafael São Severino. E manda esse vídeo lá pros seus amigos.